Item de número 17, processo número 48500-04375 de 2011, alteração de características técnicas da central geradora eólica Ibirapuitã 1, localizada no município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, e requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela eólica Ibirapuitã SA, para determinar a superintendência de fiscalização de serviços de geração, o afastamento em caráter precário da exigência constante do inciso 1º do artigo 4º e do inciso 1º do artigo 5º da Resolução Normativa 583 de 2013. Relator, diretor André Peptoni. Senhoras e senhores diretores, a elétrica Ibirapuitã, a eólica Ibirapuitã, foi autorizada a implantar e explorar a central geradora eólica, sob o regime de produção independente, mediante uma portaria do Ministério de Minas e Energia de 2012, a de número 68, considerando o êxito que a empresa teve no leilão número 2 de 2011, que foi o leilão A-3 de 2011. E o despacho da SCG de 2013 registrou o posicionamento georreferenciado da usina, e o despacho 2335-2013 alterou o respectivo sistema de transmissão. E por meio de resolução autorizativa, de número 4.268, a diretoria da União autorizou a alteração da capacidade instalada da usina de 30.000 kW para 24.000 kW. E por intermédio de carta de 10 de dezembro de 2014, protocolada no dia 11, é interessada a solicitar a alteração das características técnicas do empreendimento. E o processo foi instruído pela SCG, via já o novo sistema que a NEO implantou, que é o Sistema de Avaliação de Características Técnicas Integrada, o ACAT, visando permitir a análise conjunta dos processos, tanto pela NEO quanto pela EPE e o Ministério de Minas e Energia. Ocorre que, por meio da carta de 15 de maio, a geradora apresentou pedido de medida cautelar para determinar a SFG o afastamento em caráter precário da exigência constante da resolução 583, no que diz respeito à conexão. E em 25 de maio, o pedido de medida cautelar foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 10 de julho de 2015, a SCG realizou consulta quanto à situação da interessada em relação às obrigações entrasetoriais, sistema gerido pela SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 378-2009. Em 15 de julho, por meio do ofício do Ministério de Minas e Energia, o MME autorizou a alteração pleiteada pela interessada. Por meio da nota técnica em 535, de 22 de julho, a SCG analisou o pedido de alteração das características técnicas e, em 24 de julho, o pedido de alteração das características técnicas foi distribuído por conexão a essa relatoria. E a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, então, do exame da solicitação apresentada pela Eólica Ibirapuitã. Por força da portaria 132, a competência para autorizar modificações nos projetos habilitados em leilão foi direcionada ao MME após a instrução pela ANEL e manifestação da EPE. Em janeiro de 2015, foi estabelecido, então, o sistema ACAT, que tramita análise pela internet para análise simultânea dos pedidos de ANEL e EPE e, posterior à autorização do Ministério. O empreendimento encontra-se autorizado com 24 MW de potência instalada e é constituído por 12 unidades geradoras de 2 MW cada uma. E, conforme informado pela SCG, a interessada pretende alterar o modelo e o layout dos aerogeradores, o que implicará a alteração na potência instalada da usina de 24 MW para 25,2 MW. E, de acordo com a nota técnica de 2015, de número 535, as alterações peitadas estão de acordo com as condições fixadas no edital do leilão número 2. E o licenciamento ambiental aderente ao novo projeto foi apresentado e os documentos de qualificação técnica foram encaminhados na forma da resolução normativa 391 e a interessada apresentou a adimplência com as obrigações intrasetoriais. Dessa maneira, por considerar a manifestação favorável do MW e da SCG, afigura-se pertinente autorizar a alteração da característica técnica. Por fim, diante da aprovação da alteração da característica técnica em cor encaminhada, considera-se que tornou subsistente ou prejudicado, por fato superveniente, o pedido de medida cautelar para determinar a SFG, o afastamento em caráter precário da exigência constante do inciso 1 do artigo 4º e do inciso 1 do artigo 5º da resolução 583. Com efeito, ambos os dispositivos cujo afastamento foram pleiteados são relativos exatamente à conformidade do empreendimento com as condições de autorização. Uma vez autorizada a alteração das características técnicas da usina, não há sentido em cogitar da cautelar para afastar sua exigência. E com fulcro nas considerações em cima expendidas, considerando que consta no processo 48.500.0043.75.2011.03, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de autorizar o modelo e a localização dos aerogeradores, a potência instalada e o sistema de transmissão de interesse restrito eólica I, localizado no município de Santana, do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul. E voto ainda por declarar extinto o pedido de cautelar, interposto pela eólica, sem decisão de mérito, na forma preconizada no artigo 52 da Lei 9784, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato superveniente ao voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por alterar o modelo e a localização dos aerogeradores e potência instalada, o sistema de transmissão de interesse restrito eólica Ibirapuitã 1, localizado no município de Santana, do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e também por declarar extinto o pedido de medida cautelar. Próximo item.